Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo para você. Bom, hoje o vídeo a gente vai falar sobre algumas situações que justamente para a gente poder atualizar, são coisas que aconteceram de ontem para hoje, são discussões a respeito da questão da reforma e do plano de infraestrutura, a reforma imigratória também entra nesse plano e a gente sabe que está todo mundo querendo saber sobre isso, mas primeiro quero agradecer a você que está todo dia aqui deixando o seu like, aproveitando para comentar, você que recebeu aquele convite do YouTube para conhecer o nosso canal, acabou gostando, então não esquece de assinar o canal e também ativar o sininho das notificações para receber vídeo, porque tem vídeo todo dia, então é muito legal ter você por aqui, muito obrigado mesmo. Bom, a ideia é a seguinte, ah, outra coisa, não esquece de compartilhar também o vídeo com todo mundo, mas a ideia é a seguinte, o governo está com uma situação bem complicada que é justamente aprovar o plano de infraestrutura, tendo somente os democratas numa situação muito frágil, que são 50 democratas só, um deles é o John Manchin, que na realidade ele se coloca como um grande conservador e por contar disso ele não votaria para poder fazer, como ele mesmo diz, passar um processo, um projeto, uma lei que seja apenas partidária, independente da situação. Ele já votou contra aquela lei, que seria a lei, o For the People Act, que a gente chama aqui, que restringe a questão da mudança nos estados a respeito da votação, e também disse que não votaria para mudar o filibuster. Isso foi o que eu disse no último vídeo, muita gente ficou meio confusa, porque existiu uma outra situação em que ele se colocou favorável para votar o filibuster e mudar a história do filibuster. Mas o que acontece agora com a questão do plano de infraestrutura é que o governo já disse que não, que não vai aceitar mais essa última proposta, existe uma possibilidade de conversa com os republicanos antes da viagem do Joe Biden para a Europa, o que deve acontecer nos próximos dias, já acontece nessa semana, porque ele tem um encontro do G7 na Europa, e ele vai fazer essa viagem, a Kamala Harris está voltando da América Central, hoje ela esteve no México falando sobre imigração, mas são três caminhos, um dos caminhos seria justamente tentar a aprovação como está, conversar com outras pessoas, existe a possibilidade de você puxar esses dez republicanos, se você conseguir convencer esses dez republicanos, sim, seria o primeiro caminho. No segundo caminho seria conversar com outros republicanos, como por exemplo o Mitch Romney, que é daqui, de Utah, e outros três que estariam interessados na mudança, e esses quatro republicanos teriam a chance de de repente convencer e colocando mudanças na proposta, de acordo com o que esses republicanos estão dizendo, deixar o plano um pouco mais com a cara do que os republicanos querem. O presidente Joe Biden já diminuiu dos 2,2 trilhões de dólares, que seria o plano de infraestrutura, para um trilhão, e ele não abre mão mais de nenhum tipo de mudança nisso. A terceira posição, a terceira opção, seria justamente de fazer um fatiamento em todos os planos de infraestrutura, para que fosse aprovado aos pouquinhos. E aí nessa história entraria também a questão da infraestrutura social, que é o que eles chamam, que seria a infraestrutura, ou dentro do plano de infraestrutura, a aprovação e a legalização dos essential workers. Não se conversa a respeito disso, está tudo muito parado, está tudo muito quieto por enquanto, nesse momento, então a gente não sabe exatamente o que pode acontecer ou não, porque vai depender muito dessa conversa que acontece essa semana ainda, entre os republicanos e o Joe Biden, que os republicanos vêm cozinhando os democratas de uma maneira muito no banho-maria, para poder empurrar essas decisões mais para frente. E assim começam as críticas de que o governo não consegue mais fazer absolutamente nada. Mas aí eu pergunto para você, o desejo é porque os democratas não estão conseguindo fazer, ou é porque existe uma interrupção por parte dos republicanos? Então, o ideal é que se faça uma avaliação realmente correta a respeito do que está acontecendo, uma avaliação verdadeira a respeito do que está acontecendo. Não adianta a gente chegar aqui e começar a meter o pau. Ah, mas os republicanos não conseguiram fazer nada nos últimos quatro anos. Sim, eles conseguiram, inclusive, pack the court, como a gente fala aqui, porque eles colocaram vários juízes conservadores, e esse foi o grande movimento que os republicanos acabaram fazendo no ano passado. Tá, Paulo, mas aí como é que fica a questão da imigração? Por enquanto, a gente tem dois processos. O processo dos essential workers, que vai na infraestrutura, e o outro processo, que seria a reforma imigratória. Reforma imigratória não se fala nada até então. A Kamala Harris, que está viajando para o México, esteve hoje com o presidente do México, voltou a bater na tecla a respeito do não venham para cá. Muita gente falando, Ah, olha só os democratas falando que não era para... Mas eles falaram que não era para vir isso desde lá de trás. Não venham. Já foi dito isso antes, inclusive. Não existem fronteiras abertas. E ela mesma disse, não vai haver nenhum tipo de grande movimento somente para aparecer. O que ela quer é a ação direta, que seja feito alguma coisa e está tratando o problema diretamente na raiz. E a gente espera que realmente ela esteja certa. Porque se não estiver certa, a gente vai vir aqui para debater isso e falar a respeito disso, porque também não é correto. A gente fica aqui apostando e no fim das contas nada acontece. Ah, Paulo, então quer dizer que é possível? Claro, a gente está aqui para cobrar. Então as pessoas que não acreditam nisso, sinto muito, não posso falar absolutamente nada por elas. Mas por mim é justamente dessa forma que eu levo as coisas. Eu acho que é assim, cada um tem que acreditar naquilo que faz parte da vivência de cada um. Muita gente fala, ah, mas você não sabe. A gente está aqui, eu lido com essas informações todos os dias. Eu sei exatamente como as coisas vão acontecendo. Muita gente fala, ah, porque você fazia o demônio na questão da administração anterior e agora você passa para... Não, são condições completamente diferentes. Eu prometo que vou fazer um vídeo falando a respeito dessa questão das prisões, porque as pessoas foram debater comigo nos grupos e a gente tem falado a respeito disso porque realmente não tem absolutamente nada a ver o que está acontecendo agora com o que estava acontecendo anteriormente. Mas isso é um papo para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Só para te dizer, então a gente tem esse fatiamento da infraestrutura que eu acho que é o mais provável de acontecer. E com isso vai ficando um pouquinho para depois a questão dos essential workers, que é algo que deve acontecer mais adiante. Porque eles têm que pensar na outra prioridade. Aliás, na segunda opção, que seria a opção de um pacote mais enxuto para conversar com Mitch Romney e outros republicanos, seria um pacote apenas de infraestrutura direta como estradas, broadband, banda larga, transporte, algo direto que vem e que enche os olhos dos republicanos. Mas essa é a menos provável porque não é exatamente o que o governo quer. O governo quer ir para a infraestrutura, tanto a infraestrutura direta, a infraestrutura que você vê, que são galerias de águas polviais, estradas, pontes, transporte, linhas de trem, etc. E também para a infraestrutura social, que faz parte desse pedido, que seria investir também mais nas questões de creches, escolas, etc. Que isso leva também, e também no caso dos Essential Works, que isso também leva a melhorar a infraestrutura e botar dinheiro para dentro da economia, que eu acho que é o mais importante nesse caso, nesse momento de retomada da pandemia. Vamos aguardar para ver, né? Então tá, aproveita para entrar em contato com a gente se você quer falar a respeito do seu visto de estudante. Vamos lá para o nosso informe a respeito dos consulados. Eu acho que é bastante bacana a gente falar. Eu ouvi de novo, eu ouvi acontecendo mais uma vez. Mais uma vez falando que estão negando todo mundo. A gente não é bem por aí, tá? É engraçado porque quando a gente vê a pessoa falando que estão negando todo mundo, logo na sequência vem a justificativa da negativa. Dessas, malfeitas, falta de vínculos, etc. Então assim, claro que essas pessoas que não têm vínculos, não vão ser aprovadas nem para visto de turismo. Claro que muitas pessoas que são negadas, elas deslizam na hora da entrevista. Então não existe uma regra, ah, estão negando todo mundo? Estão negando pessoas que estão indo fazer o curso de inglês? Não, não tem nada disso. Isso é balela, tá? Claro, as entrevistas continuam acontecendo, as entrevistas estão indo num nível muito alto, inclusive, eu posso dizer isso. E sabe assim, se estivessem negando, o jovem não estaria aqui, outras pessoas que estudam aqui na US Link, em outras escolas não estariam aqui. Então, é muito ruim a gente ter que rebater as pessoas no YouTube, mas é o meu dever estar aqui para falar a respeito disso. Então calma. Sobre turismo a gente não tem nenhuma posição até agora, o que existe são apenas especulações de que deve abrir, deve retomar agora em julho, mas eu acho que as pessoas estão misturando a história da volta dos estudantes em julho para os Estados Unidos e também da retomada dos vistos de turismo, que não tem nada, não se fala nada a respeito disso. É porque como você vai ter mais pessoas vindas do Brasil por conta dos vistos de estudante, as empresas e as companhias aéreas estão sim aumentando a sua frota, aumentando o número de voos novamente. Esse é o motivo. Tá bom? Quer estudar uma escola bacana? Você já sabe, a Mila é a nossa dica. Você pode estudar na Mila em Orlando ou em Miami. Você tem um corpo de professores, um corpo docente bem decente, o que é incrível. São professores muito maneiros demais, que sabem, são nativos. Isso é muito legal, vale a pena você dar uma conferida. Está aqui embaixo na descrição para você conversar diretamente com o time da Mila e você pode escolher, inclusive, se eles já estiverem com a turma aberta, estudar no final de semana, que você estuda na sexta e no sábado. Você faz 18 horas em dois dias e você tem todo o resto da semana para você fazer outras coisas. Então aproveite. Contato com a Mila agora, que essa a gente assina embaixo. E se você ainda não baixou o seu aplicativo da Nômade, fez e abriu a sua conta na Nômade. Muita gente perguntando, mas Paulo, eu posso botar dinheiro em real que já vai estar em dólar? Já fica em dólar para você, é incrível, você tem que fazer para você não perder tempo, inclusive, quando você estiver planejando a sua viagem, o que eu acho que é muito maneiro. Mas Paulo, eu não fiz nem a minha entrevista ainda, isso vai influenciar? Não, isso não influencia em absolutamente nada, o que influencia é o seu bolso, porque você vai pagar dólar comercial, 1.1% de IOF, 2% da taxa de serviço e ainda você vai ter um dinheiro lá dentro, quando você coloca, que você pode jogar para a conta de investimentos e fazer investimento na bolsa, que é muito legal. Quem gosta de fazer essas coisas, eu digo, eu ainda não fiz, mas eu estou querendo aprender, inclusive, eu já pedi para o pessoal da Nômade me ensinar e eu devo fazer para a gente ver como é que funcionam as coisas. E você ganha 10 dólares de cashback se você abrir a sua conta hoje e fizer qualquer tipo de transação nos próximos 7 dias usando o meu cupom que está aparecendo aqui embaixo. Tá bom? Gente, é isso. O telefone já está tocando. É tipo isso, já estão me chamando já. E aí a gente vai ter que conversar daqui a pouquinho para falar a respeito. Não era minha mãe me ligando. Então, um beijo no seu coração, fique bem. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Até lá. Vacina. É isso que a gente quer. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri